E comentando aqui o quinto ponto destacado, como por exemplo, o exemplo atual, o bom uso dos bancos públicos para o desenvolvimento. O Bellucci citou o caso da China. A China é um exemplo de eficácia e de boas políticas com bancos públicos. Mais de 80% do crédito na China é público. E a articulação chinesa são de bancos públicos, empresas públicas cada vez mais refinadas e o impulso ao setor privado. Os chineses são muito pragmáticos em relação a isso, não tem preconceito. O mercado não existe na forma como o Paulo Guedes quer. O mercado é uma articulação, uma arquitetura. Os chineses aprenderam com o Soviético que não deve ter uma economia rígida de comando. Entenderam que é necessário uma economia flexível. É, rapaz, legal, legal. Tem umas ervinhas ali. Ih, rapaz, ainda tá... Um bugzinho ali. É, tá esquisito lá o negócio. Mas, porque a gente tem que controlar aí o Facebook e tal... O Brasil não viu, é assim. Não, não, rapaz. A questão, a questão, a questão importantíssima é o seguinte. Você comentou aqui sobre os juros bancários, né? Aí os banqueiros dizem que o juro é elevado, por quê? Porque eles correm o risco da inadimplência. Previdência. Pô, legal, bacana, né? Bacana. Aí quando você vai com a dívida pública, quando você vai com os maiores devedores da Previdência, os bancos estão lá. Pera aí, pera aí. Se a tese deles é que o juro é alto com o risco da inadimplência, se eles são inadimplentes, logo o juro tem que ser baixo. Falta o quê? Falta governo. Falta autoridade. Falta. Falta vergonha na cara. É isso que tá falando. Falta regulação da baixa do governo. No Brasil. Então, no nosso ponto 5, né? No nosso ponto 5, que nós, que você deixou ali na tela, ele dá como exemplo, então, o bom uso do banco público, não é isso? Do banco público chinês. Não, não, só para lembrar do banco público chinês. Só que a China, a China, ela é o demônio. Por que a China é o demônio? Porque a China é comunista. E eles têm um medo de comunista, hein? Eles elaboraram uma política macro para que o comunista seja o alvo. E em cima disso, eles invadem países, né? Eles impõem uma política truculenta nos países periféricos. E eles sempre vão agora, por exemplo, nessa passeata que foi feita aí no domingo passado, nos remete à tradição família e propriedade, que foi a base do golpe de 64. Igualzinho, agora a mesma coisa. Eles nem mudam, porque eles são tão sem vergonha que nem mudam a estratégia deles, entendeu? Então, companheiro, nós temos que fazer o seguinte. Se nós olharmos o gasto, o gasto público, por exemplo, lá na China, ele está em 20% do PIB, o gasto público na China, tá certo? Aí você fala assim, peraí, não tem déficit? Não tem déficit? O que que eles fizeram? Usar os bancos públicos como ferramenta para que? Ferramenta parafiscal. Olha, olha que bacana. Aí pega aqui no Brasil, não, o país não pode gastar mais do que arrecada e tal, isso inspirado, isso submetido à vontade do FMI, submetido à vontade da política externa americana. Então tá bom. Então é sinal que os americanos não gastam mais do que arrecada, né? Mas eles são trilhões de dólares que eles gastam mais do que arrecada. Mas eles podem por quê? Porque eles têm bala na agulha. Bala na agulha no sentido estrito de senso. Tem bala na agulha mesmo, para matar e arrebentar com quem ficar no caminho deles, tá certo? Então a China está mostrando que a solução é usar o dinheiro público para desenvolver o mercado interno. É exatamente o que o Japão fez. O Japão nos ensina que o capital se faz em casa. O capital se faz em casa, tá certo? Voltando então para a China, nós podemos dar um exemplo. Um exemplo é o programa de painéis solares, por exemplo. Sabe por quê? Porque ele começa com uma empresa que produzia esquadrinhas metálicas. Olha só como o chinês é, né? Aí inclui a empresa no programa de expansão. Aí os bancos públicos vêm, já analisaram, já fizeram análise dos mercados, já fizeram todo o tipo de fiabilidade. Aí os bancos vêm, financiam e as empresas públicas compram. Olha que bacana, né? Esse é o maior programa de energia solar do mundo. O Brasil está na contramão disso, explica aí o nosso economista. Para fechar essa temática então, Furtado, você podia fechar isso aí com um pequeno texto, tá certo? Evidentemente, né companheiro? De acordo com o Beluso, o sistema financeiro do mundo inteiro se desviou um pouco da função de financiar o desenvolvimento, claro. Abre aca. E isso que hoje existe, e isso que hoje existe é uma movimentação grande dos Estados Unidos, na Europa, para recuperar esse papel de crédito nos bancos como instrumento de desenvolvimento. Os ingleses, os ingleses, um partido trabalhista, tem uma proposta de um banco de investimento público. Nós estamos, como ele já falou lá em cima, né companheiro? Na contramão, estamos pensando em um mundo que já acabou. Se um dia que é, se ele existiu. Se um dia que é, se ele existiu. Aí, meus amigos, nós aqui vamos buscar nos anais da história fatos da maior relevância, segundo a nossa avaliação e a avaliação na produção do programa também, tá certo? E esses fatos do dia 24 ao dia 30 de maio, nós destacamos no dia 24 de maio, Grande Bernardo, você destacaria no dia 24 de maio, por quê? Eu destacaria, em 1995, a greve nacional dos petroleiros, que não cederam, e o FHC, Henrique Cardoso, manda ocupar a Refinaria de Capuava, Paulinha e Henrique Largo de São Paulo. E também a Getúlio Vargas, no Paraná. Então, você viu o seguinte, os petroleiros não recuaram diante da imposição do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Os petroleiros mostraram a sua força, mostraram a sua garra, né, e não recuaram. E hoje, nós começamos as nossas assembleias, exatamente falando isso, e foi aprovado por unanimidade na assembleia que eu participei, lá na Cidade Nova, no Edicinho. Os petroleiros, agora, unidos, porque nós achávamos que óleo e água não se misturavam, né? E aí, FUP e FNP estão misturados. Nós achávamos que óleo e água não se misturavam. Aí, CSP com lutos, tá sentado à mesa com a força sindical. Resultado, o que que tá demonstrando isso? Tá demonstrando uma maturidade dos trabalhadores, e tá demonstrando também, se nós não tivermos unidos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E isso agora, o trabalhador, maduramente, ele está entendendo esse fenômeno. Nós estamos hoje, agora, aqui, fazendo esse programa, totalmente fora do horário, e nós estamos vendo que a audiência tá bem baixa. Por quê? Porque tá acontecendo um ato, hoje, aqui, dia 30, um ato preparatório pra greve geral. Um ato contra essa maldade na educação. Por isso, nós estamos sentindo falta da nossa galerinha aí, tá certo? Mas, Furtado, no dia 25 de maio, você também fez um destaque fundamental. Que destaque foi esse, Furtado? Claro. Em 1914, a sede da União dos Trabalhadores Gráfico de Belém do Pará é invadida pela polícia. Todos os dirigentes são presos. Pode-se ressaltar, no problema do dia 24, como disse muito bem o companheiro Bernardo, do companheiro Bernardo de 95, o posicionamento dos trabalhadores. Mas, também, há de se ressaltar que, em 1914, pela postura dos trabalhadores, que, realmente, estavam ali questionando, mais uma vez, a força do Estado tenta reprimir esses trabalhadores, que lutam por direitos. E, hoje, a gente está vendo aí esses gritos, que, de repente, estão sendo gravados, são, ou é a massa, é a massa que está mostrando para esse desgoverno aí que é necessário ter sensibilidade no trato do bem comum. E, nesse dia 25, lá em 1914, é uma guerra, né, mundial, os dirigentes todos foram governos. No dia 26, em 1970, então, o arcebispo de Olinda, em Pernambuco, Dom Helder Câmara, faz um pronunciamento em Paris, olha, olha só, hein, denunciando a tortura a presos políticos no Brasil. Dois anos depois, foi indicado... Indicado? Não, indicado. Foi indicado, né? Foi indicado... Foi indicado... Para o Prêmio Nobel. Para o Prêmio Nobel da Paz. Isso aí é fundamental. Então, o papel de determinadas instituições na defesa do trabalhador é de uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Aí nós vemos, né, lideranças políticas, lideranças religiosas assumindo um papel fundamental. Por que isso? Principalmente as lideranças religiosas, cristãs. Porque Jesus, o Cristo, ele foi o maior subversivo que a nossa história conhece. O que é subversivo? É ser terrorista? Não. Subversivo não é ser terrorista. E Jesus, o Cristo, ele foi subversivo por quê? Porque ele subverteu a ordem da época. Ele lutou para defender o pobre, o oprimido. e ele mandou amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo como a si mesmo. Isso era uma verdadeira subversão. Porque tinha que matar, arrancar o olho de quem, arrancar a mão de quem roubou, era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem, o meu Messias, não é esse Messias porcaria que tem, não. O meu Messias vem e fala que não, peraí, não é isso, não. E o pessoal na época esperava o Messias como esse. Na época, lá em Israel, naquela região, eles esperavam o Messias com a linha. Entendeu? O Messias que eles esperavam. Aí veio o Messias com a mão. E aí, peraí, que amor nada, rapaz. A gente quer a linha. A gente quer matar um ao outro. Tu vem falar que tem que amar um ao outro como a si mesmo? Tem que matar um ao outro. Isso é o estado de natureza que nós comentamos aqui. mas é um outro papo. Então, companheiros e companheiras, esse destaque do dia 26, né, que nós falamos aqui do Dom Helder, Câmara, foi um destaque muito importante. Por quê? Porque, ah lá, ele era, ele passou a ser acusado de subversivo pela ditadura, né, como Jesus também foi subversivo. Entendeu? E foi também crucificado. Então, é um bando de idiota que não aprendeu nada até hoje. E não reconhece Jesus até hoje. Não reconhece a importância de Jesus até hoje naquela região lá. E aí, o que aconteceu? Ele teve a casa dele, ele teve a residência dele metralhada, furtada, Bernardo, metralhada. E os jornais não podiam publicar suas opiniões sobre o regime militar. Isso, isso para a história do Brasil, mancha a história do Brasil, e é por essa razão que nós vamos lá buscar esses fatos que são da maior relevância, né? Curtado, mas, no dia 27 de maio, você fez um outro destaque importante, também naquela região de Pernambuco. Por favor, dando sequência a esse malefício, porque aquilo foi o malefício, né? Nessa data e neste mês, em 1969, em Recife, em Pernambuco, o comando de caças comunista aprende tortura e mata sobre terríveis serviços para o padre Henrique P. Silva Neto, auxiliar pastoral de Dom Helder Câmara, líder do setor líder do setor da Igreja Católica contra o Regime. Você vê, eles não puderam atacar Dom Helder, porque era uma referência de repente até mundial, mas atacaram a sua parte fraca, né? Infelizmente. É verdade. E você vê o seguinte, olha como é aquele sonho inteligente, C, 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 CP, né? É o comando central do Partido Comunista. C, C, CP. Aí eles criaram C, 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 comando de caça comunista. Eles são de uma criatividade, né? Uma criatividade imbecil que só eles têm. Olha só, então, olha lá, parece até que é o Roberto Ribeiro que está ali na área. E não é que é, rapaz? é o nosso grande Roberto Ribeiro, nossa maior liderança sindical, né, Portado? De repente, é a sua, né? rapaz, é aí, está aí, está acompanhando lá. É que não está dando para ler daqui, que está muito distante, mas daqui a pouco a gente vai ver aí o teu comentário. Roberto Ribeiro, um abraço, hein? Valeu, Roberto, valeu, presidente. Então, Portado, esse foi o comentário que você fez no dia 27, né? É. Mais um Bernardo, vendo a matéria que nós íamos transmitir aqui no ar, fez um destaque fabuloso no dia 29, Bernardo, não foi? Não, dia 28. Dia 28. É que, em 1989, na Argentina, a crise econômica provocada pela má política econômica, diz a história do presidente Raul Alfonsinho, provocou uma onda de revolta de saques em Rosário e o governo declara a história de emergência por 30 dias, reconhecendo o estado crítico em que a gestão se encontrava. Dizendo, o governo abrimondo a teimosia para admitir que tem algo errado. Não é o nosso caso aqui. A gente está persistindo no erro. Até agora, onde vamos chegar com isso? Vamos ver. É verdade, é verdade. E aí, furtado então, dia 29, furtado, você foi ao Pará de novo. É o segundo destaque teu do Pará. É o segundo destaque. No dia 29 deste mês, de 1980, em Conceição do Araguaia, no Pará, é assassinado por grileiro o líder dos poceiros, Raimundo Ferreira, vulgarmente conhecido como Grim. Em março, passe parado, em março, passe parado, participou, né, do encontro nacional das oposições sindicais. É uma forma, né, companheiro, você vê que, companheiro Ivan, companheiro Bernardo, você vê que quem sobressai em defesa da coletividade, em defesa do direito do trabalhador, ele, de uma certa forma, ou ele é comunista, né, ou então, essa palavra aí que de repente nem sabe o que quer dizer subversivo, era aquilo que se usava naquela oportunidade. Mas, vários e vários, não só cidadão, mas cidadãs também, tiveram postura digna na luta contra o que acontecia naqueles 21 anos de chumbo. 21 anos de noite, né? É. Agora, então, pode falar. Ivan, eu queria fazer assim uma adentro, se possível, voltando um pouquinho com relação àquele comentário que você fez, ainda no tema, falando sobre a postura de Dom Helder Câmara, e eu me pergunto, às vezes, se as pessoas, realmente, nos dias de hoje, têm praticado o cristianismo dos dias apostólicos, porque eu acho que eles estão caminhando na contramarcha do cristianismo, dos ensinos de Jesus. Verdade. E você só uma partezinha? Sim, claro. Vamos dar um abraço aqui para Deise Pereira, Fidel Barbosa, Flávio Filho, Alexandre Moraes, Elaine Oliveira, Emília Dourado, Emílio Montenegro, Roberto Ribeiro, e vai lá, para continuar. Porque justamente as pessoas hoje adotaram uma cultura, uma postura de abandono do conhecimento e da sabedoria, ao contrário dos ensinos bíblicos. Você vê que existe uma passagem bíblica no Salmo 5, que, se não me engano, é o versículo 11, que fala que Deus faz cair juízo sobre o justo e os ímpios, os injustos. Mas o que é uma violência, a sua alma abomina. Então, Deus abomina as pessoas que são difusoras, propagadoras da violência. como dizem hoje que esse governo do Messias é de um homem cristão, praticante, um enviado de Deus, um homem de transformação e mudança, e eu vejo ele como uma pessoa que justamente caminha na contramarcha dos ensinos bíblicos. E é isso que nós temos visto hoje. É verdade. Porque ele é uma pessoa que é beligerante, ele é uma pessoa que é propagador da guerra, da contenda, do ódio e um preconceituoso e um amante das armas. E a Bíblia, após o que você tem agora no Salmo 5, diz que quem ama a violência, a alma de Deus abomina. Então, sabe que os cristãos de hoje em dia que apoiam esse governo fascista queriam ser abomináveis diante de Deus e abandonaram o conhecimento. Eu não sabia que Bernardo entende de Bíblia, rapaz. Sabia não. É uma leitura construtiva. Eu acho que os cristãos principalmente deveriam que têm acesso à Bíblia porque nós somos um país livre. Nós passamos por 12 anos de um governo que foi taxado como comunista, como um governo que iria fechar as igrejas, mas que na verdade permitiu que as igrejas caminhassem livremente para o crescimento e o desenvolvimento e a Bíblia está aí. Todos nós temos acesso e somos um país livre para cultuar. Bacana. contrariando o que afirma esse presidente mentiroso que diz que os governos de esquerda são governos que vão fechar as igrejas e vão restringir o ato de culto. É o contrário. Me dá mais uma parte de mandar uma base para a Iracilda Santos, para o José, para o Ângelo Manuel, para o José Ângelo Manuel, também para o Paulo Roberto, Paulo Roberto de Jesus também. O pessoal está aí dando aquela força. Bacana isso, né? Aí, rapaz, apresentando, para fechar esse quadro agora desses movimentos históricos fundamentais, momentos históricos fundamentais, no dia 30, fechando isso, em 1962, no Rio de Janeiro, dois telegrafistas, né? Os telegrafistas, então, eles abrem uma greve por aumento de entre 45% e 35%, não é isso? Né? Com mais de uma semana de paralisação, eles conseguiram o que eles pleiteavam. Então, companheiro, fica provado que sem luta não se consegue nada. Tem que ter luta e eles estão provocando um grande enfrentamento da classe trabalhadora. João Gomes, grande abraço, desde Pereira também, está chegando mais gente. Então, companheiro, nós separamos um tema também muito interessante que já está correndo bastante aqui no nosso horário, que é uma homenagem, não é, João Gomes? Não é desse? Uma homenagem ao povo cigano, né? Que nós passamos agora, no dia 24 de maio, Cida também, Cida Cardoso também, Ernestina, a nossa grande anistianda, está chegando no pedaço, bacana, estamos juntos aí, estamos juntos, hein? Então, no dia 24 de maio, foi o dia nacional dos ciganos, né? E esse povo, também um povo perseguido, um povo também que muita gente amaldiçoa e um povo que tem uma cultura fantástica. Isso vai estar disponível lá no site, lá no blog, que eu disponibilizo, lá no professorivãoluís.com.br. Agora, inclusive lá, tem até um destaque lá de Portugal, né? Né, putado? Em Portugal, fala sobre o dia nacional, só esse pedacinho aqui de Portugal. é, como o companheiro do Antá, fazendo o comentário, mas antes, companheiro Bernardo, queria dizer o seguinte, é que é famosa aquela frase que ele vive, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que acredita em mim jamais morrerá. Em Portugal, o dia nacional do Cigano, é comemorado em 24 de junho, perto de São João Batista, que dia, tradicionalmente, festejado pelos ciganos desse país. E, na realidade, João Batista era também primo mestre. É uma mistura aí, bacana, né? primo de Jesus. É, primo de Jesus. Segundo de escritura. Bacana. Então, nós fizemos um destaque também, depois de discutir bastante, confortável, com o Bernardo, nós fizemos um destaque bacana. Dessa formação, desse grupo, quando de Quintal saíram várias pessoas, né? Inclusive, quem muito ia se abastecer naquela fonte, a nossa saudosa Bete Carvalho. Bete Carvalho. É isso aí. Bacana. Então, Furtado, nós temos uma relação de aniversário antes aí, bacana. Mas nós destacamos alguns, né? Dia 24 foi o que você acabou de falar agora do Sereno do Cacique e o Dia Nacional dos Ciganos. Só que momento cultural, né? No dia 25, quem foi que nos deixou o Bernardo? Luiz essa. Luizinho, é. Luizinho é essa. E no dia 25, também, portado, tem um continente que é lembrado. Que continente é esse, portado? É o Dia da África. É o Dia da África. É um continente riquíssimo com tanta miséria, né? É uma volta de vergonha. É um império especioso. No dia 26, irmão, fazia aniversário de 88 aninhos para o nosso grande Cisão. Cara, bacana, né? E também, nesse dia 26, é o Dia Nacional de Combate ao Alcoma. E o dia 27, fortado, tem uma pessoa bacana, não é não? É, porque quem gosta muito dela é o companheiro Bernardo que vai falar sobre ela. É uma pessoa muito porvão, muito alegre, é Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, bacana, né? Dia 27. Dia 28, fortado, teu parceiro. É, na caixa de cóscara, né? Na caixa de cóscara, o grande Ciro Monteiro. Ciro Monteiro. Estaria completando sempre cinco anos. Inclusive, inclusive, fazendo uma referência, eu tenho muita sorte, eu morei ali, dentro da área ali, porque ele morava naquela oportunidade, na Trabalhos Básicos. Entendeu? Bacana, bacana, bacana. Então, compre o dia 28, o nosso grande mestre Casuzinha, né? Que faria 60 anos. E ele é um dia também. O dia dos profissionais de geografia. Meu dia. Tá certo? Eu sou bacharel em geografia, né? Também. Contado gosta, que se rosca, tá vendo? Mas, encerrando esse quadro, vamos deixar o Bernardo fechar o dia 30, tá certo? Que o Furtado, mas sempre faz um comentáriozinho. Uma figura muito ilustre. Muito ilustre. É uma pessoa que foi muito importante para a cultura do nosso país. Mário Lago. Furtado, e aí, Mário Lago? É, o Mário Lago, junto com aquele sambista, agora me pariu a memória, por favor, que é matéria. Atau Poalos. Eles falavam naquela oportunidade que eles... Existia uma mulher de verdade. Existia uma mulher de verdade que dessa mulher de verdade eles viveram muitos e muitos anos faturando, que era a velha, né? Gente, a velha. Isso aí, bacana. Então, companheiros e companheiras, nós, dentro daquele, daquela figura nossa do editorial, o Furtado trouxe em cima da hora um artigo que não pode passar em branco. Nós fomos com 44 minutos, Furtado. mas esse artigo ele nos chamou a atenção. Por que ele nos chamou a atenção? Porque não tem lógica, não tem... Foge a qualquer consenso. Maria López, boa tarde, companheira. Boa tarde. Legal. E foge a qualquer consenso, Furtado. A gasolina aqui no Rio de Janeiro ser tão cara. e às vezes comparada com o etanol, que é uma formadia. É, uma formadia comparar a gasolina com o etanol e aí a gasolina fica mais barata do que o etanol. Olha, olha, olha que falta de bom senso. O que que eles falavam? O preço da gasolina, se você morar perto da refinaria, o preço da gasolina vai ser muito mais barato. e nós vemos isso? É, pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário, pelo contrário. E a gente tem exemplos aí, até porque hoje, até que eu fui fazendo um comentário aqui antes de começar o programa, é que hoje alguns, alguns postos de gasolina fizeram uma promoção, se não me falha a memória, o dia, o dia sem posto. E na realidade, companheira, segundo que está saindo nos meios de comunicações, a gasolina sai, e é uma verdade, a gente sabe disso, ao preço de R$2,40. É, e a pedro mais entrega R$1,97. É, entrega R$1,97. Só que, só que, aí sofre uma série de tributação que faz com que a gasolina, se não me falha a memória, está em R$5,00. Sim, inclusive a outra da Petrobras chega a seis e pouca, a prêmio, não é? é, você vê, você vê a desigualdade com referência a isso aí, se sai a um valor, se sai a um valor, baixo, porque isso não é levado para o público. Aí, Portado, você vê o seguinte, tem um texto, um trabalho publicado do Daniel Castelo Branco, não é, Portado? Isso. Aí, que ele fala que no Rio, no Rio, ele alerta aos proprietários de veículo, ele faz um alerta aos proprietários de veículo, não faz? É, ele faz um alerta. Que alerta é essa? Inclusive, você vê também um comentário sobre isso. Se você é proprietário de um veículo com tecnologia Flex, ou seja, pode rodar com etanol ou gadolina, já deve ter perguntado qual o combustível que é mais vantajoso para se rodar diariamente, principalmente, em tempo, em tempo, e os preços que não param de subir. Isso é possível com uma cota bastante simples, ou então, uma conta, uma conta bastante simples, que leva em consideração o rendimento do etanol em relação à gasolina. Não é esse, companheiro Bernardo? Exatamente. Exatamente. Leva em consideração o rendimento do etanol em relação à gasolina. Aí o Bernardo vai comentar o seguinte, ali, para que isso? Por que ele faz isso? para avaliar qual o combustível mais rentável para o seu carro e para o seu bolso. Basta dividir o valor. Presta atenção agora nessa matemática, hein? Basta dividir o valor do litro do etanol pelo valor do litro da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, abasteça com etanol. Se for maior, a escolha melhor é a da gasolina. O resultado de 0,7, se dá por conta da diferença do rendimento entre os combustíveis de motores modernos. O etanol possibilita o carro render mais potência em compensação do automóvel. abre mais. Na conta do lápis, o etanol rende em autonomia 70% da gasolina. Isso é, claro, varia de acordo de veículo para veículo e também de motorista para motorista. Mas, é um bom número para se usar como base. Vamos usar um exemplo, um exemplo próprio, o Rio de Janeiro com uma média de preços levantada pela Agência Nacional do Petróleo no mês de maio. Por aqui, o etanol custa, na média, R$ 3,98 e a gasolina custa R$ 5,00. O resultado da divisão do etanol pela gasolina dá um coeficiente em torno de 0,8, ou seja, maior que 0,7. Nesse caso, é melhor abastecer com a gasolina. Isso acontece por conta do alto preço do combustível derivado da cana-de-açúcar praticada no Rio de Janeiro. De acordo com os dados da ANP, o estado tem o terceiro etanol mais caro do Brasil, cerca de R$ 3,98 por litro, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul, em que o litro do etanol sai em média R$ 4,25 por litro. E no Acre, onde sai a R$ 4,00 mais por litro. É verdade. Isso aí. Então é uma dica boa, uma dica boa para o nosso motorista. Agora, Furtado, nós temos um calendário de assembleias para mobilizar a categoria petroleira que você poderia fazer uma chamada até dividir conosco. É, olha só, companheiros, é um calendário bastante extenso e há de se notar aqui que nós acrescentamos uma discussão que houve entre nós, não só entre o Furtado e também o companheiro Ivan e também o companheiro Celso Capu. É no que diz respeito ao Edicim, o TBG e o Edib, né? Edib, né? Hoje, aconteceu a assembleia no Edicim, que não vai estar se o companheiro Ivan tiveram tempo, ele vai comentar. Na quarta-feira é o TBG, né? Dia 5. No dia 6, é o Edib, né? Então, essa, essa, e também fazer um comentário meu companheiro Ivan, que também faltou aqui, né? A assembleia dos trabalhadores aposentados da Petrobras, que será no dia 4, às 2 horas da tarde. E lembrar, e vou até fazer um lembrete aqui, que é necessário a participação dos trabalhadores aposentados, porque vai ser votado a proposta da empresa e vai ser questionado através dos conselheiros da Petro, a situação do PP3, né? Então, é necessário dia 4, às 2 horas da tarde, a participação desses trabalhadores. Então, começou no dia 30, que é hoje, o Edize, começou às 12h30, o Edicim é na quarta-feira, dia 5, o Ventura, quarta-feira, dia 5, tudo é no mesmo horário. O SEMPS, o SEMPS, é na quarta-feira, 29, aqui está, porque eu acho que é uma coisa equivocada, mas acho que já passou, já passou, já aconteceu. O Edicim aconteceu hoje, que o companheiro Ivan participou, a Transpetro é no dia 6, dia 3, o T-BIG já aconteceu, o T-BIG ASA já aconteceu, o T-BIG ASA já aconteceu, o que foi hoje, o T-BIG ASA já aconteceu, que foi hoje, são horários diferentes, um é 7h, o outro é 7h30, e o T-BIG AP que aconteceu hoje às 12h30, e o T-BIG AP, grupo B e B, que aconteceu hoje também dia 30. bacana, 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 então vamos lá para o T-BIG, o T-BIG ASA, AP, né, ou AP? E, E, ASA, o ASA, o grupo D e o grupo E, terça-feira, será terça-feira, dia 4 de junho, às 7h da manhã, e no T-BIG também, AP, o grupo C3, será na quinta-feira, 6 de junho, às 6h da manhã, o T-ABG, turma C, será na terça-feira, 28 de maio, às 7h da manhã, Valéria, Assis, Emílio, todo mundo é na hora, no T-ABG, a turma B e o administrativo, hoje, 7h da manhã, que foi? O que aconteceu? É. O T-ABG também, a turma A, será no sábado, 1º de junho, às 7h da manhã, no T-ABG, turma B, será na quarta-feira, 5 de junho, às 7h da manhã, o T-ABG, a turma E, será quarta-feira, 5 de junho, às 15h, no Comperge, turma, no Comperge, quinta-feira, dia 6 de junho, será às 7h, 13h30, no Tevol, então, segunda-feira, 3 de junho, às 8h da manhã. Plataformas, chamar a atenção aqui para plataformas, serão também realizadas as assembleias, a bordo das plataformas, P-74, P-75, P-76 e P-77, conforme a agenda dos grupos embarcados, e, em entendimento com os diretores presentes nos aeroportos do JPA e Cabo Frio, além do pessoal de operação remota no ODIB. Atenção, atenção, o quadro será complementado em nosso site, sindipetro.org.br. E foi muito bom, hoje teve 101 votos, uma abstenção, se eu não me engano, e nenhum voto contra a proposta da empresa, que nós chamamos de proposta da empresa, entendeu? Então, é vergonhoso, vergonhoso. 101 votos? 101 votos, tá, direto. Contra a proposta? Contra, contra, contra. Porque na realidade, foi aprovado o greve, foi aprovado também a greve com o Estado Permanente, foi aprovado uma proposta que passou pela FNP. Com referência à greve, com referência à... Os quatro temas, fala aí na sequência, os quatro temas. Os quatro temas seriam rejeitar a proposta, votação do Estado de greve e Assembleia Permanente, terceiro, adesão total ao dia 14 de julho, dia da greve geral. Ratificação da proposta aprovada pelo Congresso Nacional, do Eixo, que seria o quadro. E também tem um posicionamento aqui, que é contra a reforma da Previdência. Exatamente. Tudo que nós apresentamos, foi exatamente tudo aprovado, pela base do Edicim, seguindo a nossa orientação. Isso é muito importante, para que as pessoas saibam que o sindicato, os petroleiros, junto com os trabalhadores, vamos dar a resposta que tanto o governo, quanto esses dirigentes da Petrobras estão merecendo. Eles vão ter a resposta à altura. companheiros, então, e companheira, vamos descer agora para o ato que está acontecendo aqui na Candelária, deverá seguir a Presidente Vargas, provavelmente, até... Pode falar. Eu queria deixar aqui um recado para os petroleiros do setor privado. Muito brevemente, no Brasil, nós temos quatro refinarias privadas. A proposta falida desse governo fascista é a de venda do refino na Petrobras, refino estatal. O que isso afeta o setor privado? Nós, atualmente, importamos cerca de 600 mil barris diários de derivados. Posso perguntar qual é o importador? Quem é? Os Estados Unidos. Tem que ser a gente. Quem tem interesse, então, em vender para o Brasil? Os Estados Unidos. A proposta do governo fascista é vender as refinarias. Nós sabemos que lá nos Estados Unidos, eles têm uma cota ociosa, eles já têm... não tem mercado consumidor para esses derivados. Então, a tendência é que eles queiram importar mais. raciocinando em cima disso, o que se pode pensar? Que os Estados Unidos ou outros países que arrendaram a refinaria da Petrobras se forem privatizados, eles vão querer investir no refino privado aqui no país ou na refinaria da Petrobras que forem vendidas ou vão querer investir lá fora gerando mais empregos e impostos lá fora. Não tem o que falar. Pois é. É lógico que não é querer investir lá fora. E isso é essa proposta valida do governo Bolsonaro que, graças a Deus, foi barrada essa semana pelo STF, do ministro... Fachin? Fachin. Não. Essa proposta, essa proposta do governo Bolsonaro, ela pode gerar mais desemprego. O fechamento... Pior que isso, o pior do desemprego. Ela gerar o fechamento das refinarias privadas no Brasil e diminuir e diminuir a produção de derivados também no Brasil, também acarretando mais desemprego. A refinarias da Petrobras poderiam ser bem investimentos e gerar empregos e impostos, tá? E girar e girar economia aqui no país. Então, é o risco que nós estamos correndo. As pessoas que estão, os petroleros do setor privado e da Petrobras que fomentam, que apoiam esse governo, tem que estar atentos para não estar alimentando a possibilidade de futuramente estar desentregado por conta dessa política não equivocada, mas burra do governo fascista. É verdade. Então, vai ser complicado. Bem lembrado por que isso? O que é bem lembrado? O que está por trás de tudo isso aí? O que está por trás de tudo isso aí, Bernardo e Fortal, é exatamente a desnacionalização. quando eles falam, quando eles têm a coragem de falar que a reforma da convidência vai trazer todas as soluções para o país, vai trazer grandes investimentos para o país, nós entendemos o quê? Que o aposentado, né? Que o aposentado, ele é o grande causador de todos os problemas, porra. Seria muito simples, né? É muito simples, rapaz. O que nós enxergamos é que eles fizeram um compromisso de voltar para o superávit primário, voltar para os bancos um trilhão de reais, né? E isso, um trilhão de reais, ele tem que tirar de onde? Do mais ferrado, do mais vulnerável, que são os aposentados. Só que, só que, nesse pacote vem a privatização do Petrobras, a entrega do Banco do Brasil, a desnacionalização do lado censo, do lado censo, entendeu? Tudo errado. Só que, já temos mais de 80 parlamentares, mais de 80 parlamentares lá em Brasília, que formaram uma frente mista, que é deputados e senadores, em defesa da Petrobras. Eu falei ontem, vou falar nas próximas da Assembleia, o que está mais atrapalhando a desnacionalização que eles querem é exatamente a Petrobras. Entendeu? Quer dizer, porque ainda existe no Brasil militares nacionalistas. Ainda existe no Brasil militares que têm honra, militares que amam essa pátria. Homem de honra. Homem de honra. Ainda existe no Brasil. Aí eles estão com dificuldade de entregar tudo de uma vez só. Entendeu? Na época do FHC, o que chegou ao nosso conhecimento é que ele não conseguiu privatizar a Petrobras por causa dos militares de honra. Por causa dos militares que defendem os interesses nacionais. muitos pagaram caro e foram até avaliados como comunistas subversivos porque defendiam os interesses nacionais. Então nós esperamos que agora esses militares também que têm honra, que têm brilho, que defendem o nosso Brasil, bote a cara a tapa, assim como os parlamentares, porque, como eu falei lá hoje, vou repetir aqui, nós não estamos vivendo uma monarquia, nós estamos vivendo um presidencialismo, nós estamos vivendo uma democracia representativa. Se nós não temos o parlamento que nós gostaríamos, não interessa, mas ele está lá, tem que ser respeitado. Se nós não temos um STF dos nossos sonhos, mas ele está lá, tem que ser respeitado. É uma instituição que respeita, entendeu o negócio? Então, se nós não temos um senado dos nossos sonhos, ele está lá, tem que ser respeitado, cabe a nós, sensibilizarmos, pressionarmos os deputados e os senadores para que eles não fiquem submissos à vontade do pseudo-monarca. Nós temos presidente, não temos rei. Eu vou de uma hora e três minutos, eu vou me despedir de novo aqui, até a próxima quinta-feira ou, se for necessário, alguma, que nós estamos agora em caráter permanente, em assembleia permanente. Então, o nosso programa também, o programa vai ter esse caráter permanente. A qualquer momento, nós podemos voltar a fazer uma transmissão. Eu me despeço, desejamos a todos na medida do possível que ame o seu próximo, na medida do possível que perdoe os seus inimigos também, e eu passo a palavra para as suas considerações finais ao Bernardo, e depois, o escurtado fará o fechamento tradicional como ele sempre faz. Até a próxima quinta-feira. Eu quero agradecer o espaço, mandar um abraço para o companheiro da regata, o companheiro Leonardo, o companheiro Arlindo, aqui da de luta e pedir a categoria continue firme e não cedam, porque se tem um rei nesse país, nós não elegemos o rei, ele vai cair. Caiu o rei de espada, caiu o rei de ouro, caiu o rei de paus, caiu, não fica nada. Quem não tem janiz? Tem na minha época. Tem que cair. Ih, Jesus Cristo também não é da minha época, a gente fala sobre ele. Gustavo, como você aí? É, como muito bem falou o companheiro Ivan, o Ivan, na sua falação com referência ao aposentado, que talvez é o grande causador de toda essa situação, nos dá a pensar que o aposentado é o grande entrave para que o país não saia dessa situação que hoje está. Não parece, dá a entender. É o que eu falo, né? Quando você quer fazer a reforma da Previdência, mas, isso é viável. Agora, Gustavo, Gustavo, o que mais me assusta, é o ministro Paulo Guedes, né? O nosso Chicago Boys, Chicago Boys, ele fala em pobre. Aí, ele fala que a Previdência vai acabar com o primilégio e que vai contemplar o pobre. Só que ele não falou que deve ser o pobre da Austrália ou o pobre, né? Nossa, o norte-americano, o norte-americano, é um detalhe, nós temos matéria ali. Tem 41 milhões de pobres nos Estados Unidos. Como é que vai faltar com você? Isso aí seria até para fechar uma piada, né? Neste momento que hoje se vive. O pobre é que se preocupa com o pobre. É engraçado, né? A gente acreditou, né? Até baseado nisso, nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, no nosso horário normal, ou então, como muito bem disse, qualquer irmã, se houver necessidade outro dia, mas seguindo aquele lema, se assim permitir o grande arquiteto do universo. Esse rapaz é aquele.